Nós temos bastante a área, conjuntamente com o Maritinho Polícia e o Direito de Skate Park, que estão trabalhando em uma área onde é a política que eu vou implementar. Nós estamos esperando durante a área, nós vamos confrontar bastante o contratempo com outras pessoas. Nós queremos implementar a política de uma maneira efetiva e trabalhando juntos, cooperando com o outro. Nós conseguimos fazer uma área mais regular, mais atrativa para os produtos e turismo que nos querem atrair para a rua. Então, é uma parte essencial para nós. Especialmente a posição para a área de Wata-Sparta, para não ter um free-for-all turco de Esparta que há. E nós vamos administrar a segurança para que nós possamos a segurança da mão, etc. Para que nós possamos cumprir os documentos que não necessários. Assim, nós vamos para fazer um acidente para a rua. Mas, nós vamos fazer uma área de Wata-Sparta, para que nós buscamos pessoas que têm uma área de segurança, que não têm uma área de segurança, que não têm uma área de segurança, Então, eu quero fazer uma lei também, para explicar o que está sendo castigável, para não chegar aqui com a trade-off. Isso é mais fácil para nós. Eu quero fazer uma maneira que nós estamos falando sobre o que está bem. Nós estamos com a trade-off com várias leis existentes, mas nós não vamos trazer uma bruxação para comprar o que está bem. Também nós vamos trazer uma mesa junto com o outro para todos os outros. Nós vamos trazer mais informações. Isso mostra um bom começo, mas como eu falo, a parte prática e a parte teóretica vai vir em uma parte. Então, nós temos algo que está entendendo com a prática. Isso é algo que não é difícil, mas isso é um bom trabalho. Então, é um hobby. Eu tenho um hobby que a gente trabalha no bicho, e nunca tinha uma direção, e eu espero que a gente trabalha aqui, que é bem na figura. Muita quer e muita espera também que os outros devem, sobretudo, a gente está guardando para uma melhorança. Eu tenho uma crítica de hotéis, de turistas, não há algum incidente, não há algum acidente. Então, nós temos que evitar isso aí, para ser safe. E também é anzinha de beach também, isso é uma direção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.